Então, você já teve siso, ou tem siso, ou vai ter um siso, ou está com siso doendo? Porque eu tô. Esse eu ando muito bem, né? Me avisaram, falaram. Usa roupa verde no ano novo que vai ficar grávida. Agora eu tô aqui com meu siso nascendo e não sei o porquê, né? Mas assim, é uma dor absurda. Eu não sei como é que eu tô falando. Eu abro a boca, eu sinto meu tipo no gritando de dor. Eu abro a boca, minha mandíbula tá estralando. Você tá ouvindo? Não tá, né? Só eu tô escutando. Tô ficando louco mesmo. Eu acho que tá doendo meu siso porque... Vou confessar aqui, tá bom? Eu cometi um pecado. Fui ateu de siso, tá bom? Tenho um grupo com meus amigos e o Pedrinho pegou e falou Pessoal, o siso de vocês já doeu? Eu fui lá, né? Tô no bambam bambam. Falei, não. Que nada, o meu já nasceu ali, dá pra você ver? Nunca doeu. Nunca, nunca senti nada. Como se ele nem existisse. Uma semana depois, aqui estou eu, né? Ué, não foi legal ser ateu de siso? Oi, o que eu faço agora, hein? O que eu faço? Coloco uma furadeira na minha mandíbula pra ver se passa a dor? Eu não sei. Eu não sei o que fazer. A loja é simples. É só você ir no dentista e arrancar. Amigo, não é simples, ok? Nada que envolva médico é simples pra mim, tá bom? Nada que envolva ter que dar uma anestesia com uma agulha é simples pra mim. Pega uma agulha, eu começo a gritar. Mas ela chama agulha de crochê. Eu não quero saber. Acordei essa noite, eu fui você já. Por isso é que eu tinha quebrado minha mandíbula. Por isso é que eu tinha sido atropelado. Que dor é essa? Como pode? Uma coisa desse tamanho dói. Inclusive, né? Fica a reflexão aí. Coisas pequenas também machucam, ok? Foi a frase motivacional de hoje, né?